Conversar com uma pessoa muito querida, muito, muito, muito. Ercília Lobo, produtora, mulher e parceira profissional de Zusa Homem de Mello. Que dupla vocês dois. Oh, Ercília, que saudade eu tenho de Zusa. Ai, 35 anos de vida em comum. Sim. 25 anos ela produziu as atividades musicais de Zusa. E no dia 3 de outubro de 2020, deitou e não acordou. Deixando uma saudade imensa, imensa, na cultura, na vida dos amigos dele. Ercília, aquela risada dele. Ercília, ele aqui fazendo programa no Teatro Eva Esa. Aquela figura, que coisa, que homem iluminado. E você teve um papel fundamental nessa história, minha amiga. Como vai você, Ercília? Eu vou bem, Mário. Com saudade de você. Faz muito tempo que a gente não se vê mesmo, não se abraça. Desde a última vez, do último livro do Zusa, do último lançamento do livro do Zusa, que nós fizemos aí na Bahia também. Que você nos convidou e fizemos o lançamento e foi uma delícia. Foi maravilhoso mesmo. Muito bom. E estou aqui já com um novo livro do Zusa, para a gente conversar um pouquinho sobre. Quero saber que viés você quer começar. Pois é. Olha aqui. Zusa disse que não sossegaria enquanto ele não fizesse a biografia de João Gilberto. Ele deixou pronto, poucos dias antes de falecer. Como é esse livro, Zusa? Ercília, está vendo assim? Olha. Ercília, como é esse livro? Eu me lembro que ele falou várias vezes comigo aqui no Acolzib, sobre o que ele estava fazendo. Ele disse que não queria se meter nas questões familiares. Isso. Foi uma pesquisa. Lunga, conte aí para a gente. Vai, Ercília. Então, em 2001, o Zusa já tinha feito um livro sobre o João Gilberto, mas um livro pequeno, um livro acanhado, propositalmente acanhado, porque era para uma série da Publifolha. E ele se ateve mais à parte musical, análise musical, do jeito do João Gilberto tocar, do jeito do João Gilberto cantar, enfim, né? E, a partir daí, ele sempre teve vontade e ele falou para mim, ele falou, eu não vou embora dessa vida enquanto eu não escrever uma biografia do João Gilberto. E aí, ele foi de lá para cá, ele foi pegando material, fazendo entrevistas não formalizadas, mas perguntando para os amigos coisas a respeito do João Gilberto, lembrando da sua própria memória coisas que ele passou junto ao João Gilberto, o que ele sabia, logicamente, e foi guardando esse material todo. Aí, em 2019, morre João Gilberto no meio do ano, Júlio, se não me engano, é. E ele falou, agora eu vou realmente sentar e escrever esse livro. E foi aí que a gente começou a viajar para ele fazer as... Não é que viajamos tanto também, mas, de qualquer forma, fomos para o Rio para fazer algumas entrevistas, fomos para Porto Alegre para fazer várias entrevistas, várias. Ele reputa Porto Alegre como uma parte muito importante na vida musical do João Gilberto, sabe? E daí, ele sentou e escreveu. Ele não parava, o Zusa sempre foi de trabalhar muito, você sabe, não é, Mário? Sempre. Mas ele escreveu, 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 pesquisou, fez entrevista, tudo. Até que ele falou, na terça-feira que antecedeu sua morte, ele falou, vamos dar uma... Eu fazia a revisão de todos os textos do Zusa, sempre. A revisão mais de estilo, não revisão ortográfica, mas uma revisão mais de estilo, mais de... Essa palavra mais forte para terminar. Enfim, fazíamos juntos. E depois que eu fazia isso, nós juntos sentávamos em cima daquele capítulo, por exemplo, e repassávamos todas as alterações que eu havia sugerido. E ele aceitava, não aceitava, discutíamos, é melhor assim, então, então, isso vai, isso não vai. Isso aconteceu pela última vez, na noite da terça-feira que antecedeu a sua morte. Portanto, o livro estava concluído nessa terça-feira. No sábado, dia 3 de outubro, ele ainda fez... Minha filha descobriu depois pelo computador dele que ele fez uma revisão dos agradecimentos. Que ele fazia questão, ele sempre fez muita questão de agradecer a todo mundo que ajudou ele. E ele fez essa revisão ainda no sábado, dia 3, à tarde. Fomos dormir 10h30 da noite, a 1h30 da manhã, ele estava morto. Já não dava mais tempo para nada. Ele morreu dormindo, realmente. Ele morreu dormindo. E deixou esse vazio que você pode imaginar. Na minha vida e na música brasileira, né? Sim, sim, todos nós. Eu sinto tanto que você não pode imaginar, sabe? Como se fosse um parente meu. Porque ele iluminou a vida de tanta gente, inclusive a minha. As participações, conversar com os luzes, rapazes, era uma fonte de conhecimento, de cultura e de luz. Aquele sorriso dele, a forma com que ele viveu, e a paixão dele. Eu sinto enorme falta dele. Pode ter certeza disso. E quantas vezes ele falou na Rádio Metrópole, né? Lembra que ele tinha muitas? Muitas. Mas muitas. Toda semana ele tinha uma pílulazinha falando de alguma efeméride, sobre alguma morte, sobre algum livro lançado, sobre algum LP lançado. O LP já não se lança mais, embora esteja voltando. Mas com o CD lançado, né? E ele estava sempre na Rádio Metrópole. Sempre era uma voz conhecida na Rádio Metrópole. Sim, sim, sim. Conhecida e querida. Esse livro vai ser lançado agora no dia 4 de novembro. A Companhia das Letras. Isso. A Companhia das Letras, dia 5 de novembro. Vai estar em todas as livrarias do Brasil. Em todas. Eu realmente gostaria aqui de aproveitar essa ocasião maravilhosa, porque a Rádio Metrópole é ouvida pela Bahia inteira, que eu sei, a rádio tem uma audiência enorme. Eu não podia deixar de mencionar o patrocínio do Banco Itaú, porque quando a gente quer, a gente vai atrás, né? Claro! Então, eu quero agradecer realmente ao patrocínio do Banco Itaú e muito ao apoio também da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do PRONAC. E o apoio para e passo com o Zusa, como fez a vida inteira, do Itaú Cultural. O Itaú Cultural esteve sempre junto com o Zusa, com as atividades musicais dele. Então, isso é só um recortezinho para mencionar, porque me sinto na obrigação de fazer isso. O livro foi editado pela Companhia das Letras. O livro está lindo. Posso mostrar? Sim, por favor! Lindo mesmo, viu? Está lindo, está lindo. Está maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. A Companhia das Letras foi muito cuidadosa, muito cuidadosa, exigente. Mas sai uma coisa perfeita, muito bonito mesmo. E foi prazeroso trabalhar com o meu editor, que é o Ricardo Tepper, dentro da Companhia das Letras. Tem um texto meu, imagina! Virei celebridade. Tem um texto meu, contando, na verdade, é um texto muito pequeno, contando como foi essa finalização, porque realmente uma coisa que ninguém esperava, imagina, e foi finalizada, o Zusa já não estava mais. Então, o livro começa em Juazeiro, logicamente, seu baiano de Juazeiro, e depois passa por Salvador, e passa pelo Rio de Janeiro, e vai pra Diamantina, e vai pra Porto Alegre, e volta pro Rio de Janeiro, e assim vai. E vai pro México, e vai pros Estados Unidos, e vai pra todos os lugares por onde o João passou. Então, é realmente uma biografia do João Gilberto, sem qualquer preocupação de entrar nas gracinhas, no anedotário a respeito de João Gilberto. Aliás, nem precisa, porque o João Gilberto era uma pessoa engraçada de per si. Ele era um ser, um indivíduo muito engraçado, com atitudes engraçadas. Não precisa entrar no anedotário dele. Então, o Zusa excluiu essa parte. E também não quis entrar nas brigas familiares, que ele falou, não é da minha conta, é uma coisa que ele tem que resolver lá, eu não sei. Eu quero o João Gilberto, divisor de águas da música brasileira. É assim. Tem muita gente que pensa que João, quando saiu de Juazeiro e foi pro Rio, ele começou a fazer sucesso logo. É verdade ou aconteceu? Não, 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 não. E teve uma longa caminhada até ele realmente fazer sucesso. E até ele começar a entrar nessa coisa do beats da Bossa Nova, que ele foi o inventor da Bossa Nova. Essa batida foi ele, ele formalizou. Bom, o Zusa dizia muito isso, ele formatou o samba de tal forma que os não brasileiros pudessem tocá-lo. Porque os não brasileiros nunca conseguiram tocar o samba verdadeiro, sem o beat da Bossa Nova. A coisa redonda que eles sempre faziam de uma forma que parava, que parava. Não conseguiam mesmo fazer a forma redonda do samba, vamos dizer assim. E o João Gilberto fez essa formatação, essa batida, e isso não só permitiu que os não brasileiros, em especial os americanos, tocassem o samba, a música brasileira, como eles aderiram a essa batida para as músicas deles também. quantas canções americanas, quantas não foram regravadas em ritmo de Bossa Nova. E fica lindo, fica lindo. Várias cantoras, Stacey Kent, a Carmen McGrath, várias cantoras fizeram Bossa Nova. Cília, Zusa dizia, inclusive, disse aqui, que João tinha um ouvido muito especial, que pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. E quando ele reclamava, por exemplo, do ar-condicionado, ou de alguma coisa assim, as pessoas pensavam que era estrelismo, ou bobagem dele, mas não era nada disso. João não era estrela. Ele não era estrela. Se ele reclamava do ar-condicionado, porque, de fato, ele reclamou várias vezes, é porque o ar-condicionado estava incomodando o ouvido precioso dele. Ele tinha realmente um ouvido peculiar. Ele tinha um ouvido privilegiado. E atrapalhava mesmo. Então, ele reclamava. E, Zusa dizia muito, as pessoas têm, para gostar do João Gilberto, têm que entender que ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa diferente. vai atrasar. Você tem a opção de não ir ao show. Você pode não ir. Você já sabe que vai... Agora, ir e reclamar porque ele atrasou? Não, porque você já sabe que ele vai atrasar. Então, o que a gente tem é olhar o João Gilberto com essa ótica de uma pessoa que é diferente, mas o que ele nos traz de grandiosidade, de música, de cantar e tudo mais, é tão maravilhoso que vale a pena. Vale muito a pena. Sem dúvida nenhuma. Olha, então, no dia 5 de novembro, nós vamos ter essa preciosidade nas nossas mãos. É, Cília, olha... Todas as livrarias do Brasil, dia 5. Já está em pré-venda, viu, Mário? Sim, eu sei. Já estão revendo pelos sites das grandes livrarias, pelo site da própria Companhia das Letras, mas nas livrarias fisicamente estará no dia 5 de novembro que está chegando, né? Está, está, pertinho. É, Cília, muito obrigado. Eu adoro você. Foi tão... Você é uma mulher linda em todos os aspectos. É verdade, é verdade. Estou dizendo isso, você sabe. Muito obrigada. Sendo sincero. Eu estou muito orgulhosa e muito emocionada com esse livro. Eu participei bastante, realmente. Imagina. E essa privilegiação foi muito... Foi muito, ao mesmo tempo, prazerosa e, ao mesmo tempo, triste, mas valeu muito a pena. O livro está muito lindo. Eu aconselho todo mundo a ler o livro do Zusa sobre João Gilberto. Um beijo muito carinhoso pra você, viu? Todo carinho pra você, Mário. Todo carinho. E você sabe que a gente sempre gostou demais de você. Um beijo grande pra toda a equipe da Rádio Metrópole. E aí E aí E aí